...no campo defensivo, sua quarta participação em Copas, a seleção africana da República de Camarões. Nunca perdemos o jogo, mas não é toda a escrita. E o lance, vai de gol, vai de gol, vai de gol, vai de gol, ação! Gol de Camarões! Mianca, número 6, um gol, um laço, um gol de Copa do Mundo em Donuzi! Mianca, segue o carinho dos torcedores que locam o estádio municipal, recebeu o domingo, foi pra cima, olha o corte final do chótero! E aí, de pé direito, mandou pro ânimo esquerdo de Consel! Mianca, número 6, um golaço em Donuzi! Olha só o corte que ele dá no chótero, sai da imagem do chótero!